Mais uma, mais uma pros apaixonados, nada de sofrer em mim Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Por nada nessa vida, eu não te trocaria Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Por nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca Se você não foi sofrível, coloca o capacete Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurada, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurada, não vai ser pendurada Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beijo a minha boca Ninho Music O estourado de Subaúma Baía Já que você não quer sair Com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensa assim antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beijo a minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora Quando o sinal traz O estourado de Subaúma vai Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora Tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Desce mais um aí Que esse modão Eu vou me acabar Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mais um repertório Que machuca Aquele abraço Silencial Pra todos os motoristas De aplicativos O telefone toca Eu penso que é você Às vezes que é engano E eu não quero atender O que será que está fazendo Agora Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Ou mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Bora Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala a mão Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe lhe indicar Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala a mão Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe lhe indicar Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Minho Music, o estourado de Subaúna Baixada Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não vou Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não vou Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não vou Eu preciso aprender a falar, não vou Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não vou Pra esse erro gostoso Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Tô me ver Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez volta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi balde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Tô me ver Só acho amor incompatível Foi balde Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, Valde Bora, Cristian, velho, bora, Deusinho Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstra, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro juninho do Copa da Salvador Vou passar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim A gente só vai dar certo assim A gente só vai dar certo assim E verá que quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade A vida anda Saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela Pensa em uma canção Saio mais ou não Saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer no final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo assim um momento Já faz tempo que estou vindo Viciado nesse sentimento Amor Ah Eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah Eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos Olha bem o que rolou O passatempo O passatempo comigo ficou Oh 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 Em 24 horas não saia do meu pensamento Oh Oh O que era O que era pra ser só um logo assim um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Oh Oh O passatempo comigo ficou Oh O passatempo comigo ficou Oh 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 O que Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Tudo que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Serestão do ferião Pra tocar no seu coração e no paredão Antes de tu postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu beijo Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Meu parceiro Robinho que chovei Sucesso Nadir São Ferinha Falando de amor Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje dois sozinho Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje dois sozinhos Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Uma só자는 à day Música 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 Legenda Adriana Zanotto